Ô, ô, tá o melhor clima pra crescer Enquanto o leão rugir, as vienas vão correr Vai morrer ou vai matar E quando passarem cantar, as gai악as vão derrecer Vai morrer ou vai matar E o leão, ô, ô, ô O demorou te dou, é 40 segundos e então Eu vou fazendo a rima cumprindo minha missão Até que mais ao estilo do nacional Sinceramente, tu tá rimando, não tá legal Peguei, cruza o braço, mas eu sei que você é fraco Peguei, vim encarar, vejo o vazio no opaco Então pega a visão, encaixa o instrumental É fazendo essa carinha que cê vira um ano pra um Ó tio, então eu vou fazendo de freestyle Você não entende, eu sou a joia do detalhe Nada do improviso, do beat eu deslizo Pago de freestyle, que é mais rima do que isso Eu já não sei, vai ver se disparei, ó, não errei Com certeza, por ter essa mira, já acertei Porque cê pega a pinta de mano, eu sou sensei Cê quer ganhar de mim, responde o que eu falei Da cara do mano, fala só que parceiro Eu sou demais, bicho aqui, tchau Então respeita, tá ligado mano, cê não peita Que as ideias não é alheia Bagulho é desse jeito, tá ligado parceiro É só desse jeito Que agora eu confundo, tá ligado mano Que agora eu vou estar te divertindo Então vem, parceiro vai dispara Hoje, você ganha outra cicatriz na sua cara Então mano, vai vendo Tá ligado parceiro, que eu vou desenvolvendo Parou do brau, parou do brau Parou do brau, parceiro Jogui nessa rima, você passa mal Aí, certo Primeiro round, vai ser a plateia que vai julgar A plateia é o primeiro, depois eu sou Calma, respira Ele é novo, apresentador, bonitinho E por isso que quando ele acabou de explicar aqui pra mim, certo Vai ser plateia e jurado, certo Primeiramente vai ser a plateia e seguramente o jurado confirmado Aí, quem acha que deu Grita pra ele mano Agora, quem acha que deu o mic Grita pra ele Certo Certo Agora a resposta tá no jurado mano Jurado, três, dois, um Certo Um e um a zero, certo Agora o fly vai na Soul Atax E o menino tem que responda Certo Pode soltar Vou puxar um vinho aqui rapaziada Música 3, 2, 1 Parceiro, eu vou te falar, vou te falar Nós é jogador, cara, o tipo major Cê aceita pra Então vai vendo, parceiro aqui que eu mando pro Porque agora mano, mandando no show Ele falou do Brau, eu jogo de perto Porque todo dia eu tô sobrevivendo no emprego Parceiro, olha pra mim na função Tá ligado, mano, que nós é moleque bom Tá ligado, parceiro, cê não aguenta Porque nessa rima você tenta Eu sou o Brau, eu sou o Brau, tá ligado Porque ouvindo Cassiano, o meu meu aguenta Pega essa pista, tá ligado Não, desacredito Eu até remoto sem querer Mas é assim mesmo, tá ligado, mano Que eu vou desenvolver É isso Música Certo? Já vai ficar aí não, rapaziada Vou, 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 vou Vou, 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 vou Eu me te mate hoje, eu já volto Até porque parceiro, já te explico Cê é papo de pro vídeo, cê não faz o frio bonito Até porque parceiro, cê perde nessa bicuta Cê fala que é o major, mas ainda é recruta Então vai ser um, eu sei que você ficou do som Mas eu vou fazendo um, ensalho, perfeição é bom É o som do major, rimando ao redor Sinceramente, truta do Zé disse seu pior Vou lembrar até do som que é o tal 60K Você faz dois pulos e faz favor que senta lá Cê tá ligado? Eu vou fazer um assim Cê é papo de pro vídeo, cê vai Vê pra mim, que não dê trânsito Cê tá ligado? Eu vou improvisar Porque eu nem sou o menos de ganho falando Tá ligado, truta? Eu vou fazer assim com incidência Você e o Breno se perderam pra mim É só pesquisar na batalha da arte E acabou, mas sem know-how É só pesquisar na batalha da arte É só pesquisar na batalha da arte É só pesquisar nos dois, mano Tem maldade, essa batalha foi muito zíper É, Five começou Grito pro Five quem acha que deu ele, mano Quem acha diretamente, diferentemente Quem acha que deu música, mano Pode gritar pra ele É, sério Agora tá na mão de julgado Julgado em três, dois, um É, entende Muitas ideias Não paro com as pessoas Não paro com as pessoas Não paro com as pessoas Não paro com as pessoas